Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, Loteria Federal do Brasil. Concurso 5540, hoje é 20 de fevereiro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri